Será que ficou bom? Tá de brincadeira Porque não gravou Aí você grava o vídeo Mal empolgada Com um monte de coisa que você tem pra falar E simplesmente Você descobre que você não ligou A câmera Vamos lá de novo Mas como o tema de hoje Recomeçar, vamos recomeçar o vídeo 1, 2, 3, gravando Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Soares Meu nome é Soares Hoje tá demais Mais uma vez 1, 2, 3, gravando Olá, tudo bem com você? Meu nome é Simone Soares Do blog revitalizada.com.br E eu quero falar com você Mulher, mãe Empreendedora sobre recomeçar Não importa onde você parou Em que momento da vida Você cansou O que importa É que sempre é possível E necessário recomeçar Recomeçar é dar uma chance a si mesmo É renovar as esperanças da vida E o mais importante É acreditar em você de novo Se você sofreu muito nesse período Foi apenas aprendizado Se chorou muito Foi limpeza da alma Ficou com raiva das pessoas Foi apenas para perdoá-las um dia Se sentiu sozinho diversas vezes É porque você é a porta para os outros Acreditou que tudo estava perdido Era início da tua melhora Pois é Agora é a hora de iniciar De pensar na luz De encontrar prazer Nas coisas simples De novo Que tal Ler um bom livro Uma nova profissão Que tal empreender Um corte novo Arranjado de cabelo Uma cor diferente Um novo curso Até mesmo aquele curso Que você sempre quis fazer Como pintar Crochê Desenhar Dirigir Dominar o computador Ou qualquer outra coisa Olha quantos desafios Tem aí pela frente Quantas coisas novas Você pode fazer aí Nesse mundão de Deus E já está te esperando Se você está se sentindo sozinho Isso é besteira Tem tanta gente aí Que se afastou de você Nesse período De isolamento Para dar espaço Para você Mas eles estão guardando Apenas um toque seu Para eles se reaproximarem De você Porque afinal de contas Todo mundo tem o seu tempo E a gente aprende A respeitar o tempo das pessoas Quanto mais a gente Tranca a tristeza Dentro de nós Nós ficamos insuportáveis Então nós ficamos Muito horríveis Pessoas ruins De mau humor Isso vai até Consumir o nosso fígado A nossa boca fica amarga Mas amiga Eu quero te deixar um conselho Hoje é um novo dia Para novos desafios Onde você quer chegar Se você quer ir alto Sonha alto Queira o melhor do melhor Queira as coisas boas Para a sua vida Pensamentos assim Vão atrair para você Aquilo que você deseja Somente coisas boas Agora se você pensar pequeno Em coisas pequenas E é isso que você vai ter Você vai atrair Coisas pequenas Mas se você desejar Fortemente o melhor E principalmente Você lutar pelo melhor O melhor vai se instalar Na sua vida Com certeza A gente é O que a gente atrai E hoje É dia de faxina mental É dia de jogar fora Tudo aquilo Que nos prende ao passado Ao passado Que nos machucou Aquele mundinho De coisas tristes Fotos Peças de roupa Papel de bala Ingressos de cinema Bilhetes Tudo aquilo Que nos deixa presos Aquele passado Que nos aprisiona Está na hora De a gente jogar fora Está na hora De a gente mudar Está na hora De fazer uma limpeza geral Não só na nossa mente Mas no nosso espaço Principalmente Esvaziar o coração De todo sentimento ruim Assim a gente fica pronto Para uma nova oportunidade Para novos desafios Para sonhos apaixonantes Porque nós somos capazes De amar outra vez Nós somos capazes De realizar o que nós quisermos Porque nós somos Mulheres fortes E poderosas Diga comigo Eu sou uma mulher forte Linda E poderosa De novo Diga comigo Diga comigo Eu sou uma mulher forte Linda E poderosa E eu quero aproveitar E deixar uma frase Para você Que eu gosto muito De Henry Ford Que disse assim O insucesso É apenas Uma oportunidade Para recomeçar Com mais inteligência Cara Esse cara Era demais E eu quero desejar Para você Um novo recomeço Para a sua vida Uma nova trajetória Que você possa escrever Novos sonhos Novos desafios E se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Curte Compartilha E divide com aquela Sua amiga Aquele seu amigo Que precisa recomeçar Lembrando que nesse canal Nós falamos Sobre empreendedorismo Marques digital E mudança de mentalidade Nós estamos aí Com novidades Para o canal Está chegando aí O desbloqueio Da mente empreendedora Mas eu vou deixar Você só na curiosidade Tchau E mudança de mentalidade Então